Gente! Mais uma fase de reino! É isso aí, gente! É isso aí, gente! Vamos lá, gente! A CIDADE NO BRASIL 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 Um passinho... Foda gente, olha só o passinho... Tem uma música de sucesso aqui... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, eu não vou fazer o que eu estou fazendo! Ah, eu vou fazer o que eu vou fazer! Ah, eu não vou fazer o que eu estou fazendo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.